De volta ao Boom Shakalaka, mais de duas semanas sem lançar vídeos por aqui, e aí sentiram saudades de mim? Eu tinha falado pra vocês, né, eu já tinha falado que eu ia dar uma sumida aqui do canal por um tempinho, depois que a temporada 2020-2021 acabasse, dito e feito, porém, muita coisa aconteceu desde o título do Milwaukee Bucks, e eu me refiro basicamente aos jogadores que trocaram de time, tivemos free agents que assinaram com times novos, tivemos também várias trocas entre os times da NBA, e o vídeo de hoje, ele já aconteceu outras vezes aqui no canal, é um teste de conhecimento pra ver se vocês estão ligados nos novos times desses free agents. Eu selecionei 20 jogadores que eram agentes livres e que estão de times novos, vou colocá-los na tela com 3 alternativas pra cada jogador, por favor, vocês anotam aí na casa de vocês quantos vocês acertaram e quantos vocês erraram, e depois digam nos comentários pra mim como vocês foram. Tem umas bem difíceis, só pra quem tá muito ligado nas trocas de time, quero ver se alguém, se algum de vocês consegue acertar os 20 jogadores, os times novos dos 20 jogadores, vamos lá. Começando então com uma bem fácil, Carmelo Anthony, após duas boas temporadas em Portland, inclusive com o melhor aproveitamento de 3 pontos da carreira nessa última temporada, agora será jogador do, letra A, Los Angeles Clippers, letra B, Los Angeles Lakers, letra C, Miami Heat. 5, 4, 3, 2, 1, letra B, Los Angeles Lakers, finalmente Melo será companheiro de LeBron James na 19ª temporada de cada um na NBA, assinou pelo mínimo de veterano, um ano, 2,6 milhões de dólares. Falando em Lakers, quem saiu dos Lakers após apenas 21 jogos de temporada regular e 5 de playoffs, foi o Andre Drummond, e seu novo time é, letra A, Philadelphia 76ers, letra B, Phoenix Suns, ou letra C, Portland Trail Blazers. A resposta é... Letra A, Philadelphia 76ers. O curioso é que ele será o reserva imediato de Joel Embiid, curioso porque os dois historicamente vivem trocando farpas, vamos ver se eles se entendem na Filadélfia. Terceiro jogador, o australiano Perry Mills, vem de jogos olímpicos históricos com o time australiano, e pela primeira vez, ele não vai jogar na NBA pelos Spurs, e sim por... Letra A, Atlanta Hawks, letra B, Boston Celtics, letra C, Brooklyn Nets. 5, 4, 3, 2, 1... Letra C, Brooklyn Nets. Perry Mills jogou apenas 57 dos 739 jogos de sua carreira como titular, e fatalmente seguirá nessa função de sexto homem, sendo o principal substituto de Kyrie Irving e James Harden. Hassan Whiteside vem da pior temporada de sua carreira desde quando explodiu no Miami Heat, lá em 2014 e 2015. Fora de Sacramento, agora ele jogará por... Letra A, Toronto Raptors. Letra B, Utah Jazz. Ou letra C, Washington Wizards. Tempor... Letra B, Utah Jazz. Whiteside chega para ser o reserva imediato do pivô Rudy Gobert, no time que ficou em primeiro lugar na Conferência Oeste na temporada passada. Quinto jogador, Rolo, Robin Lopes, vem de uma boa temporada, de 9 pontos por jogo em apenas 19 minutos, com a camisa dos Wizards. Um agente livre e restrito, Lopes assinou com o... Letra A, Oklahoma City Thunder. Letra B, Orlando Magic. Ou letra C, Philadelphia 76ers. 5, 4, 3, 2, 1... Letra B, Orlando Magic. Um ano, 5 milhões de dólares. O experiente pivô de 33 anos pode ser um bom tutor para o jovem recém-chegado pivô Wendell Carter Jr. A experiência Kelly Oubry Jr. não deu certo na Califórnia e os Warriors sequer se classificaram para os playoffs. O ala agora jogará pelo... Letra A, Charlotte Hornets. Letra B, Chicago Bulls. Ou letra C, Cleveland Cavaliers. 5, 4, 3, 2, 1... Letra A, Charlotte Hornets. Kelly Oubry buscará seu espaço no promissor elenco dos Hornets que conta com jovens como Labelo Ball, Miles Bridges, PJ Washington, dentre outros. E quem não é mais uma jovem promessa dos Hornets é o Devontae Graham. Isso porque, através de um sign-and-trade, ele foi parar no... Letra A, Minnesota Timberwolves. Letra B, New Orleans Pelicans. Ou letra C, New York Knicks. 5, 4, 3, 2, 1... Letra B, New Orleans Pelicans. E Graham vai finalmente ser pago. 4 anos, 47 milhões de dólares para jogar no reformulado time dos Pelicans, que perdeu seus dois armadores titulares, Lonsobal e Eric Bladsoe. O alemão Daniel Tice teve uma passagem rápida de apenas 23 jogos pelo Chicago Bulls. E já está de time novo, que é o... Letra A, Houston Rockets. Letra B, Indiana Pacers. Ou letra C, Los Angeles Clippers. 5, 4, 3, 2, 1... Letra A, Houston Rockets. E com um contrato gordo de 4 anos e 35,6 milhões de dólares. E ele possivelmente dividirá o frontcourt titular de Houston com o Christian Wood. Número 9, o turco Ennis Kanter deixa mais uma vez os Blazers após uma temporada razoável, boa, com 11 pontos e 11 rebotes de média. E ele volta para um dos times onde já jogou. Qual? Letra A, Boston Celtics. Letra B, New York Knicks. Ou letra C, Oklahoma City Thunder. E a resposta é... Letra A, Boston Celtics. Kanter jogou a temporada 2019 e 2020 pelo Celtics, onde atuou 58 partidas. E a foto que vocês veem é desse período, obviamente. Chegamos à metade. Doug McDermott vem de sua melhor temporada na NBA, com 13,6 pontos por jogo pelo Indiana Pacers. Mas, uma vez agente livre e restrito, ele optou por assinar com o... Letra A, Portland Trail Blazers. Letra B, Sacramento Kings. Ou letra C, San Antonio Spurs. 5, 4, 3, 2, 1... Letra C, San Antonio Spurs. Mac Buckets será um desafogo nos arremessos de 3 pontos para os Spurs de Greg Popovich. Assinou por 3 anos 42 milhões de dólares. Sterling Brown teve alguns bons momentos no Houston Rocket, inclusive chutando 42% nas bolas de 3. Seu novo time para a temporada 21-22 será... Letra A, Dallas Mavericks. Letra B, Denver Nuggets. Ou letra C, Detroit Pistons. 5, 4, 3, 2, 1... Letra A, Dallas Mavericks. Sterling Brown chega para reforçar o disputado backcourt de Dallas, que já conta com Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Trey Burke e Jalen Brunson. Número 12. Depois de jogar por Sixers e Thunder na temporada passada, o pivô Tony Bradley agora será jogador do... Letra A, Chicago Bulls. Letra B, Miami Heat. Ou letra C, Phoenix Suns. 5, 4, 3, 2, 1... Letra A, Chicago Bulls. Tony Bradley deverá ser o reserva imediato de Nikola Vucevic, nesse reformulado time do Chicago Bulls, que também conta com as chegadas de Lonzo Ball, Demar DeRozan e Alex Caruso. Campeão em 2020 pelos Lakers, Markith Morris amargou uma eliminação na primeira rodada em 2021. E agora, de time novo, ele jogará por... Letra A, Miami Heat. Letra B, Milwaukee Bucks. Ou letra C, Minnesota Timberwolves. A resposta é... Letra A, Miami Heat. O ala assinou pelo mínimo de veterano, um ano, 2,6 milhões, para tentar o seu bicampeonato particular com o time da Flórida. Vamos para o jogador 14. Acabou a era semi-OJ Lay em Boston, que incluiu duas finais de conferência. E agora o camisa 37 jogará pelo... Letra A, Golden State Warriors. Letra B, Milwaukee Bucks. Ou letra C, Orlando Magic. Ele jogará pelo... Letra B, Milwaukee Bucks. Com um contrato de um ano e um mínimo de 1,8 milhão de dólares, o JLA se junta aos atuais campeões da NBA para a temporada 21-22. Número 15. O veterano James Johnson estava nos Pelicans na temporada passada e agora vai para o seu nono time diferente na NBA, que é o... Letra A, Brooklyn Nets. Letra B, Cleveland Cavaliers. Ou letra C, Denver Nuggets. E o veterano James Johnson, que estava nos Pelicans, jogará por... Letra A, Brooklyn Nets. Outra boa opção de rotação para o excelente elenco do Brooklyn Nets. Mais uma vez um dos favoritos ao título, se as lesões não atrapalharem, claro. O Sérvio Nemanjabielitsa. Pouco foi utilizado pelo Miami Heat nos últimos playoffs. Apenas 15 minutos em dois jogos. E já está de saída. Ele vai para o... Letra A, Atlanta Hawks. Letra B, Detroit Pistons. Ou letra C, Golden State Warriors. E o Sérvio Nemanjabielitsa jogará pelo... Letra C, Golden State Warriors. O A, tem as características perfeitas para o time de Steve Kern. 39% nas bolas de 3 na carreira. E boa altura para espaçar a quadra. Tem tudo para se dar bem lá. Número 17, quem também está de volta a um time que já jogou no passado, é Trevor Ariza. Ele está retornando para o... Letra A, Houston Rockets. Letra B, Los Angeles Lakers. Ou letra C, Washington Wizards. 5, 4, 3, 2, 1... Letra B, Los Angeles Lakers. Ariza foi campeão com os Lakers na temporada 2008-2009, sendo titular em todos os 23 jogos dos playoffs. Com 3 títulos da NBA e agora também uma medalha de ouro olímpica no currículo, Javel McGee é o novo reforço do... Letra A, Memphis Grizzlies. Letra B, Phoenix Suns. Ou letra C, Toronto Raptors. 5, 4, 3, 2, 1... Letra B, Phoenix Suns. McGee chega para ser o pivô reserva que tanto fez falta nas finais de 2021. Aos 33 anos, ele assinou por 1 ano e 5 milhões de dólares. Penúltimo jogador, Torrey Craig conseguiu a rara proeza de jogar nos dois times finalistas na temporada passada, tanto o Bucks quanto o Suns. Mas agora o ala parte para um novo desafio, que será com o... Letra A, Indiana Pacers. Letra B, Oklahoma City Thunder. Ou letra C, Sacramento Kings. E a resposta é... Letra A, Indiana Pacers. O ala de 30 anos assinou um bom contrato. Dois anos, 10 milhões com o time de Indianapolis deve ganhar bons minutos no time que perdeu Doug McDermott para os Spurs. Por fim, último free agent do desafio, Kelly Goldlinick. Após passar raspando em vários triple-doubles na sua curta passagem pelo Houston Rockets, agora jogará por... Letra A, Atlanta Hawks. Letra B, Detroit Pistons. Ou letra C, San Antonio Spurs. E o Kelly Olinick jogará por... Letra B, Detroit Pistons. E a boa passagem pelos Rockets garantiu um belo contrato pra ele. 3 anos e 37 milhões para o pivô canadense de 30 anos. E aí, como que vocês foram? Eu ousaria arriscar que nenhum de vocês acertou os 20 jogadores. Não sei por quê. Digo isso porque se esse quiz fosse feito pra mim, eu não acertaria todos eles, inclusive vários times. Eu só descobri pesquisando pra esse vídeo. De qualquer forma, digam aí nos comentários. Quero ver se alguém acertou as 20 respostas. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo. E até o próximo aqui no Buncha Calaca. Seja lá quando for, né? Eu ando meio devagar. Até a próxima. Tchau, tchau.